Na fita tinha muito mais que música Acordo atrasado, sem vontade de ir pro drama Tô com as contas atrasadas, preciso pagar no banco Passo na porta do cego, vou dar uma sapiada Me dei o dia de folga, 15 minutos não é nada Buscando matéria-prima para beats letais Arrisco minha sorte na pilha de dois reais Atrás de pérolas perdidas em montanhas de pó Vários no esquecimento, cada capa feia de dar dó Só de farra, escolho um pela capa bizarra Algum beat vira, nem que seja na marra Agulha e disco se encontram como velhos amantes E a partir de agora, nada será como antes Groove e cabuloso que me desloca pra outra esfera Tá faltando um beat, acabou a espera É brasileiro e é intenso, mas com pé no mundo Vida perfeita pra mim é isso, é viver com os teve mundo São muitas coisas pra dizer, muitas coisas a pensar Muitas coisas a fazer, muitas contas a pagar Muitos eu já fiz sorrir, muitos eu já fiz chorar Muitos me virão cair, não ajudar a levantar Então esqueço, tudo tem um começo, meio, um fim Talvez, o que mereço, será que é pra mim? Talvez, mas sem tropeços, luto pra não cair Amo, tudo que faz, você já pode sentir Quando escutar, em qualquer lugar Então verá o que vai ficar quando a poeira baixar Uma pancada no ouvido, às vezes vem de humor Em outras tantas situações, pode chegar no sol Darás valor ao silêncio depois de tanto barulho Saberás que tudo isso é motivo de orgulho São várias noites mal dormidas, lapidando diamante Eu levanto a cada queda e caminho adiante Isso é o que mantém a minha esperança viva Isso que eu sei fazer, isso que me motiva Isso é vida perfeita, vida perfeita é isso Isso que eu escolhi, amo meu compromisso Pelas ruas da cidade a tinta colore o muro Sigo passando apuros mais honestos até o fim Arriscando meu pescoço, Deus conosco, sigo assim Porrifando sem enrosco, peito fosso, cologim Coisas que ninguém explica, eu comento Muita gente identifica no trajeto Aprendi a fazer da si com amuleto Só quem é desmistifico o alfabeto E é isso que faz eu sentir que ainda vivo Isso é quase como um curativo Pura adrenalina a cada traço, a cada passo Dessa sina, é o meu mapa da mina No processo criativo É como o sol chegando quando o tempo é nebuloso É chuva no deserto, é algo precioso Das ruas oriundo, sozinho é que vou fundo Vida perfeita é isso, vivem com os dedo imundo Atravesso noites em claro pensando em poesia Se um dia escutadas que exista sintonia Entre o verso que componho e você que me escuta Saiba no que creio, porque da minha luta Quando torrada, eu leve por onde for Hora de dedicação, derramando meu suor É mais que amor, eterna cumplicidade Garra, maturidade, muita força de vontade Verdade é a prova, quando eu penso no amanhã Ninguém faz sua parte, incluindo quem é fã Respeite a arte, ou mate logo de uma vez Se tudo acabar, pense bem se você fez O possível, por incrível que pareça Ou só, ficou parado querendo que algo aconteça Que eu permaneça forte, sempre perseverante E levante a cada queda e quase Caminho adiante Isso é o que mantém a minha esperança viva Isso que eu sei fazer, isso que me motiva Isso é vida perfeita, a vida perfeita é isso Isso que eu escolhi, amo meu compromisso Isso é o que mantém a minha esperança viva Isso que eu sei fazer, isso que me motiva Isso é vida perfeita, a vida perfeita é isso Isso que eu escolhi, amo meu compromisso